Salve galera, eu sou Felipe Batarra, bem-vindos ao canal Viva Fit e hoje chegamos no último episódio dessa primeira temporada de uma praia nova por semana, estamos em Bondi, acho que é a praia mais famosa aqui da Austrália, vocês vão conhecer tudo, bora! Estamos em Bondi, provavelmente a praia mais famosa aqui de Sydney e todo mundo que vem pra cá quer conhecer essa praia por diversos motivos que eu vou mostrar pra vocês, mas já dá pra ver que é uma praia linda, a cor da água, tudo encanta qualquer turista e com certeza os moradores daqui também. E pra começar, eu acho que o símbolo dessa praia mais conhecido e que chama muita atenção é essa piscina incrível que fica ali nas pedras, na beira do mar mesmo e que fica ali dentro de um clube e você consegue ter acesso a ela pagando uma diária que não é muito cara ali direto no clube e você consegue curtir essa piscina, essa vista o dia todo. E seguindo ainda pro lado sul da praia, depois da piscina, tem um dos passeios mais incríveis pra você fazer se você estiver em Sydney, que é o Costa Alpe Bondi Kudji, que é uma trilha ali, um caminho que você faz pelas pedras, bem na beira do mar mesmo, passa por diversos lugares, diversas praias, uma mais linda que a outra e vai até a praia de Kudji, passeio que não pode faltar quando você estiver em Sydney. Agora no lado norte da praia, bem no finalzinho ali, tem essa parte onde a água é bem calma, o pessoal usa bastante pra fazer stand-up ou até pra quem tá começando a aprender o surf. Mas o restante da praia toda ali sempre tem muita onda e aí é um ponto de encontro dos surfistas da região ali, muita gente vai pra Bondi pra surfar, então o mar tá sempre muito cheio, dá pra ver aí surfista pra todo lado. Então dá pra ver que dá pra curtir a praia de diversas maneiras, no surf, no stand-up, e os banhistas, claro, curtem demais também a praia. Além disso, pra quem gosta de skate, olha essa pista com esse visual de frente pro mar, mais uma atração que Bondi proporciona pra quem mora por ali e pros turistas também, né? Essa é a Bondi, um lugar incrível que com certeza você tem que conhecer se vier pra Sydney. E se você gostou, deixa aí o like e se inscreva também pra conhecer todas as outras praias e acompanhar tudo que a gente mostra sobre a Austrália aqui no canal. E siga a gente também lá no Instagram, arroba VivaFit Casal, pra ver de perto aí nossa rotina vivendo aqui na Austrália. O link vai tá aí na descrição. Muito obrigado, tamo junto, nos vemos na próxima praia. Valeu! Tchau!